E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Edu Eduardo Eduardo Olha a camisa do Bruno Gameplay Vai tirar uma onda lá Ele sabe o que é o problema? É que ele não faz vídeo Então o vagabundo vai reconhecer Ele lançou a camisa pra geral saber quem é Marra né, pode falar E o bigode, bigode Bigodinho Bigodinho prostituto Fica bolado no instagram, tira esse bigode Bigodinho prostituto Cabelinho do guerreiro Só falta tatuar uma pena no pescoço Meter umas tatuagens na cara também Fica maneiro Olha a tatuagem do Mike Tyson Meter a tatuagem do Lil Henning, que são as lágrimas Vai ficar maneiro Agora a gente vai pra onde? Vamos ver O ônibus é aqui? O ônibus é onde? Acho que é aqui Aqui ó, no calor aqui ó, no sol Sofrendo Pô tu não é povão Tem que ver qual ônibus a gente vai pegar Qual ônibus a gente vai pegar Qual ônibus que tu quer pegar? Só tu escolher mano Entre qualquer um Bora pra... Santa André Bora Bom, tão famoso aí Cara, larga essa porra aí cara Caralho, tua vida é essa porra nesse whatsapp cara Minha mãe cara Porra, tu não tem família não desgraçado Não, eu tenho caralho Então fala com a tua família porra Eu não fico colado nessa desgraça Porra, tem em casa só, como é que não fala? Oito mensagens? Ué Sabe qual o problema das pessoas? O problema é a falta de convicção entre as pessoas Certo? Porra, Bruno Meu pai falando teu primeiro vlog Eu fiquei esperando que tu me aparece mesmo A gente tem... Bruno, a gente tem que... A gente tem que expor Pra humanidade o problema E o problema é a falta de convicção entre as pessoas Certo? Falei bonito, certo? Porra Muitas dorgas Também tu usou o que aquele dia ali? Tu usou balinha? Usou pó? Usou o que é mais? Álcool Álcool também, é Doidão Isso com 16 anos, mas já tá perdido assim Vai, viado Aê, 17 Aê, 17 Aê, velhão, fudeu 17 17 Aê, um ano, viado Que isso Que isso Pode se comparar um ano a tua idade Com um ano a mídia Amadurecimento Também é muito maior da tua É? Que é? Despertando Cara Pra mim não teve efeito não essa porra de amadurecimento Cara, na tua época tu era angústia com 17 anos Com 17 anos tu fazia o que? Sogar o peão na praça? De 17 anos eu tava Tava na escola ainda Tô na escola ainda Tô na escola ainda também Repetiu? Você repetiu? Eu repeti mas foi porque Eu troquei de escola Eu fiz uma prova pro CFET E lá só podia entrar no primeiro ano Eu já tava... Tinha terminado o primeiro ano Vai ter que fazer de novo Vai ter que fazer de novo Mô merda Bora, tamo chegando já Não era um posto avançado do Graal Na... Pera aí, deixa eu filmar também Fazer inception aqui Eu queria uma dessa aí Só que eu não achei pra comprar na internet Esse filho da puta que é o Segat Sou eu Também Ele tem vergonha, olha lá Tu estoura os outros filha da puta Sei que que é vergonha Só de vez em quando Só de vez em quando Câmera ception? Câmera ception Aí Caralha aí, agora eu vi ó Aí ó Tu estoura os outros também, cara? Às vezes, mas mina de proximidade é bom pra deixar ali Não, pois é Estourar os outros dentro do carro tá tranquilo Eu estoura os outros dentro do carro Foda o filha da puta que sai e pega rocket launch Entendeu? Filha da puta aí O Chico ia vir o Chico Limboa É? Mas aí ele... Que o nome dele não é Chico, né? É O nome dele é Luan Nada a ver Ele comprou um... Um PC de 9 mil da ROC Gasteu tudo o dinheiro dele E não veio pra regência Caralho Mas será? Gastou o dinheiro, mas vai ficar com PC também, né? É, vai ficar com PC também, né? Porque, pô, vou te falar Eu só vi porque o nego mandou um vinho de graça Porque se eu tivesse que pagar... Não vinha não, viado Na moral Não vinha não Não vinha não 300 conto é ingresso VIP É? Todos os dias acesso Ó o Bruno gameplay, olha ali ó Olha ali, parece o Guerreiro, olha lá Lá na casa do PJ ainda, olha lá Parecia o Dominique Torino Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Segura na mão que eles vão pedir lá, tá? Vip, é pra lá, ó Vip é lá, ó Vip é lá, ó Vip é lá Vip é lá Vip é lá Vip é lá Vip tá pior ainda, caralho Vip tá pior ainda, caralho Vip tá pior ainda Vip é por aqui Vip é Só nas guiada Se eu botar aqui ac negócio Bota aí Vai, vai, vai Chegou o André, chegou o André Chegou o André É, saudações O personagem favorito do André no Hardstone é o Paladino, não é? Quando você dá o olá do Paladino, ele fala, saudações. Saudações. Fundo que você divulga no gênero aqui. É, muito suado. Aí, dez anos depois, o bagulho previsto pra uma hora, uma e meia da tarde, os caras ainda estavam consertando o computador, viado. Mas já estamos dentro da situação já, filma lá. Porra. Eu quero caçar um dinheiro. Aí, a Razer gastou uma grana, hein? A Razer gastou uma grana, olha aí, ó. Bom, se a Razer gastou uma grana, não quero nem saber quanto é que o YouTube gastou nessa porra, mano. Onde que a gente tá indo agora? YouTube, caralho. Tu não é VIP? Eu sou. É bizuça, é VIP? Eu acho que é. Eu acho que o mais bizuça é expositor, ano passado tava melhor. Mas tu é expositor? Tu tá pagando aí. Tu é Razer? Não, eu não sou expositor, caralho, mas ano passado eu tava de expositor. Porra. Ué, Bruno, tá falando de quê, Bruno? Ué, tô falando do quê? Tu tá falando de quê, Bruno? Com esse VIP aí? Tá falando de quê? É de Brincation? Porra. Eu não tô cantando nada. Tu tá cantando ali. Tem que cantar, cara. Porra. Tem que cantar, cara. Tem que cantar pra mim. Não vai jogar só de pressão. Pode jogar. Olha ali. Olha aí que conveniente. Olha ali que conveniente mesmo. É meio que limpa. É de uma coisa que a gente vai passar, né? É o cara. O calor do caralho aí dentro. Fala aí. Aí, tá o calor do caralho aí dentro, não tá não? Calor do caralho. Você não quer se passar a mão na tua bunda? Como é que faz? Você é um bom mulher, cara. Hã? E daí, cara? Dr. D.J., André e J. André, é. Tem que ajudar. É só se tu não chorar. Tu vai chorar? Chora mais. Tá, então vai. Caralho, essa porra fica no olho, é isso mesmo? E aí, galera, o que vocês estão achando aí, ó? Ó o babacão ali. Pensa que tá abalando, mas na verdade não tá não. Caldinho tá filmando aí, babaca. É por isso que eu odeio ele, brincadeirando ele. Ó o Caio ali, ó, André, J. É nóis. Valeu. Essa porra fica mal posicionada pra caralho. Caralho, bota só. Quer dar uns parabéns, é isso? Ele não gosta de aparecer não. Ele não gosta de estar não. Ó o cara ali, ó. Fala aí. Gente, é o Doctor. Não tem que gritar, Doctor! Doctor! Mano, joga muito ele, velho. Mano, você é modo de menu, cara. Esse cara que é um lixo. Vamos, joga a câmera do Caio. Da máscara dele. O moleque é importante, mano, olha lá. Olha lá, olha lá. Importante, ele é importante aí. Fala, não é importante? Ele é pica, né? Vai dar um abraço por trás, o Dog? A Dog. Já dei. Isso é com certeza. Isso é com certeza. Porra, eles sabem tudo. Fala. A cidade testa. Não. Só não deu pra desligar isso. Ah! Estou no filme da câmera aqui. A gente pediu, né? Que idiota. Ó, quem? Questão? Ó. Caraca, gostou, né? Maneiro. Saudações. Saudações. Gosto da câmera. Então fala com ela. Tô com vergonha. Fiz um mais ou menos, sei lá. Valeu. Salgado. Obrigado. Obrigado. A gente vai sempre fazer isso. Exatamente. Mas não tá ligado. Foda-se. 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 É o que? Ô, ô. O que eu ia falar, Mane? O tamanho dela. Tá gravando? Tá. Nossa, da hora, ela. Não! Que isso, cara? Você tá bêbado. Sobre. Mas só fazer isso aí. Aí, irado esse bigode, Rafa. Obrigado. Olha o do Bruno. Não, olha o do Bruno, Rafa. Olha o do Bruno. Bonito, cara. Aí, lembra que meu bigode é quase na orelha? Lembro. Lembro. Salvador tá ali. Eu vou fazer o... Como é que é? O Pyman? É, o Pyman. Irado o Pyman. Olha, eu vou logo fazer assim. Acho que é 15 minutos. Normal. Armando. Mais 5 minutos. Certo.